Matisson, caprichou! Gol! Laço do Atlético! Matisson, com extrema precisão, com a categoria impressionante, olha só! Viu o Diego um pouquinho adiantado, deu um tapa bonito da bola, com luxo, com requinte, que bateu na bola, o Matisson mandou no ângulo direito, faz um belo gol, sai pra comemorar junto com o técnico Renato Gaúcho, Matisson, camisa número 11, se eu falava pouco que o Atlético só fazia contra cariocas, marcou contra o Cearense, e um lindo gol do camisa número 11, um golaço do Matisson, um para o Atlético Paranaense, cresce a torcedora aqui Bancada no PV, olha o toque de cabeça, para o Nicásio, bateu! Gol! O Nicásio do Ceará! E vai extravasando o número 18, do Alvinegro! Para você curtir mais uma vez, Renan Rocha que pegou muito, nessa passou por baixo, olha só! A bola quica na frente do Renan, sai alucinado o Marcelo Nicásio, do banco para fazer o gol de empate, um para o Ceará! Um também para o Atlético Paranaense no PV, e agora a pressão vai ser tremendo, porque o Atlético tá com um a menos! É, e eu falei aqui há pouco tempo, né? Lembra que eu disse? A bola pune, ou pelo menos costuma punir, o Atlético perdeu pelo menos 3 oportunidades de ouro pra matar o jogo, não fez, e agora vai passar esse gol! O cruzamento pra ele, o Nicásio! Gol! Marcelo Nicásio! Do Ceará! No levantamento que passou pelo Henrico, o Nicásio cabeceou preciso no ângulo esquerdo do Renan Rocha, se esticou com 1,94m, conseguiu dar um tapinha na bola, mas foi o Nicásio que riu por último, cabeceio preciso, testar a perfeita, ovacionado o Marcelo Nicásio vira o jogo do time do Ceará nos últimos minutos, Nicásio de cabeça num belo cabeceio, dois pro Ceará, um para o Atlético Paranaense! E veja a estrela do treinador, né? Botou o João Marcos de lateral, o João Marcos aparece como lateral, faz um cruzamento perfeito, na cabeça de quem? De Marcelo Nicásio, que ele entrou com a missão, que ele botou no campo com a missão de fazer os gols, fez dois!